Boas, eu sou o Lins e estou aqui trazendo mais um vídeo aqui para o canal. Bem, desta vez estou aqui no Subnautica e aqui eu queria ver se consegui fazer pelo menos um dos novos módulos, porque o outro eu acho que ainda não tem muita importância. Deixa eu ver se já está no sítio de certo, tá. Tem este aqui, o Sea Truck Duck Model, mas isto é para fazer, tipo, para, como é que é, para colocar a Prawn Suite, se eu não me engano. Portanto, como nós não temos Prawn Suite, acho que não vale a pena. Temos também, é este que ainda não tem imagem, que é o Sea Truck Slipper Model. E eu este acho que consigo fazer, oi, é que lhe errada. O que é que eu preciso? Titânio não é daqui. Preciso de Lead, um, dois, três. Preciso de Litium. Será que eu vou ter ou vou ter que ir buscar? Não. Tenho, oi, estou sempre a cagar no Esco. Eu preciso de 10 de Titânio. Um, dois, três, quatro. Tenho que formar mais Titânio depois. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá. Agora, chego aqui, faço barra de Titânio. Aqui, a barra de aço revestido. Se eu não me engano, acho que está tudo, certo? Tá. Preciso de ir buscar aqui, onde é que está. Preciso disto. Ah lá, não me vais até cá, pois não. Temo cá em cima, mas é para não levar com uma mordida. Aqui, usar a barriga portátil. Tá aqui. Nem sei se faço este ou não, mas não. Por enquanto vou fazer só este. O que é que o outro precisa? Só precisa de um kit de fiação avançado. Não. Enquanto não tivemos a... Quer dizer, eu podia fazer que era para mostrar, não é? Vamos fazer assim, então. Esperar que aquilo acabe. Tá. Guardar isto para não perder. Agora vou aqui. Já estou a ver que isto tem texto panorâmico. Gostei dessa ideia. Olha lá, rápido, que eu não quero levar uma mordida. É que eu, por acaso, deixei aqui a minha base no sítio perfeito. Ó. Só por acaso acho que ele está atrás de mim, mas pronto. Deixa lá. É que eu fui deixar mesmo num sítio onde anda sempre aquele tubarão. Fô. Olha bem. Pronto, ainda não vou dar spoiler. Para acaso também não vi como é que é por dentro. Estou curioso. Agora, tenho que fazer um advanced kit, não é? Deixa eu ver, silver eu tenho do outro lado. Dima silver. Preciso de dois de silver. O que mais é que preciso? Ah, preciso de coisas que eu não vou ter, aposto. Olha lá. Deixa eu ver, água não tem nada. Baterias só tem aquilo. No comida também não tem. No aleatório também não. Yep, vou ter que buscar. Sei lá, vamos fazer a primeira. Então já isto. Isto. E agora, para fazer o advanced kit, preciso de dois de ouro e chip de computador. Três de ouro, dois de cobra. Deixa eu ver. Dois de cobra. Três de ouro. Um, dois, três. Vamos fazer já aqui o cobra. Pronto. Agora vou ter que tirar isto. Felizmente já não buga. Tá. O que é que eu quero? É este que tem o que eu quero. Portanto... Vamos lá buscar. Ó, calminha aí. Que eu vim em paz. Portanto... Vamos ver onde é que vai ter agora. Vai ser bonito para encontrar, não é? Eu acho que é mais lá para o fundo que tem. O que? Tem aqui um... Tem aqui um tablet. Realmente? Agora tem aí alguma coisa... Não, também não parece ter para... Ah, tem ali. Então vou deixar assim. Tem que meter a faca. Vou apanhar isto. Pronto. Entrevista. E eu preciso disto. Tá. Vou aproveitar para levar-me mais. Se eu encontrar mais para aqui, não é? Tem ali mais. Alimentário cheio já. Realmente? É aí. Vamos comer e beber. E buscar esta última parte. Pronto. Não, não vai voltar para casa. Opa, onde é que é? É para ali. Xau. Outros. Opa, onde é que está? Opa, onde é que está? Opa, onde é que está? Enfim. Para onde é que é? Para ali. Deixa eu deixar isto assim. Agora tenho que ir aqui atrás. Aqui fazer o chip. E aqui fazer o avanço. Agora que mais é que eu precisava. Deixa eu ver aqui. Preciso de dois de chumbo. E mais uma barra de aço revestido que eu não tenho. Ok. Só preciso de dois de chumbo. Vou buscar os chumbo rápido. E mais uma barra de aço revestido. Não é bem. Vamos fazer assim. Onde é que está o primeiro aleatório aqui. Guardar isto tudo. Ah, deixa lá. Vou deixar isto aqui. Depois venho buscar. O que é que eu queria mais? Queria dois de chumbo. Também já está a acabar. Eu preciso de litium. Mas litium eu só tenho aqui um. Portanto. Deixa para lá. Ah, pera. Bem-vindo a bordo, Capitão. Ah, boa. Eu saio e ele diz-me o bem-vindo a bordo. Preciso levar água. Aqui onde há água. Preciso de comida. Sem comida eu... É, comida tenho lá. Mas pronto, vou levar dois peixes. Se for preciso, faço. Vamos lá que eu agora sei onde apanhar. Quer dizer, acho eu que sei. Espero eu. Vamos olhar para este lado. Já vai começar a sério. É que eu não quero dizer olá àquele peixe gigante que anda por aí. Ok. Eu posso fazer meio que uma batota que é fazer isto. Ah, mas aqui não mostra os peixes, acho eu. Oi? O que é aquilo? Tem ali qualquer coisa. Ah, é as minhas coisas. Estava a haver fogo. Estranho. Vamos ver se é que aqui tem o lítio. Tem. E muito. Vamos fazer assim. Eu vou precisar disto e vou, portanto. Vamos lá. Lítio. Só ter a certeza que não vem nenhum grandalhão atrás de mim. Sem que eu podia apanhar o sol também. Que dá-me jeito. Prontos, não sobrou nenhum? Não. Nem sei se tem mais que pôr estes lados. Acho que não. Que susto aquele. Ah, aqui deve ter mais. O que é que eu acho que vou levar uma dentadinha e iria desta para melhor inventário cheio já. Ah, já tenho bastante lítio e um bote embora. Já dá para fazer o que eu quero. Espera aí, onde é que estão? Ah, estava a ver. Não, tu não está nem um grandalhão por aí? Não. Vamos lá. Vamos lá voltar a casa. Aff, a sério? Ui, isto está... Ah, ok. Ah, será que há maneiro de o matar para ele não voltar a aparecer aqui? Eu gostava. Vamos fazer isto. Encaixar-o aqui. A animação ainda está assim um bocadinho para o muito mar. Vamos reparar. Pronto, já temos o lítio que chega. Agora o que é que eu preciso? Preciso guardar o sal. Pronto, se aqueles dois eu vou aproveitar para fazer. Preciso de beber. Depois bebo. Pronto. Preciso de 10 de titânio. Pronto. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tá. Vamos lá. Vamos começar por aqui. Tá. Agora a barra revestida. Tá. Agora alimentos, curado. Aqui o piparzinho. Deixa eu ver se já tenho tudo o que necessito. Já. Não. Não tenho tudo o que necessito, não. Agora tenho tudo. Assim. Vamos logo lá para cima. Subir. E vamos criar o outro módulo. Aqui que é o dock. Já agora. Não, não me deixa usar enquanto aquilo não acabar. Não, ele é bem pequenino até. Para aqui. É, veículo só tem assim a traca. Tá. Vamos pegar e levá-lo lá para baixo. Vamos lá. Sim. Tá. Ah, já temos bastante peixe aqui, tenho que os de tirar de lado depois, ui que o gajo está aqui. Deixa-me ver, só para ter a certeza, tá, tá. Vamos lá buscar aquilo e vamos sair daqui só para ver como é que aquilo é. Olha bem, assim... Tá. Eu nem vou falar nada. Ai ai. Onde é que está as coisas? Eu vou encaixar, vou ficar sem as coisas novamente. Da sério o jogo? Deixa-me tirar aquilo de lá. Não me faltava mais esta agora. Isso aqui já não me deu de apanhar. Ah, eu não me deixei da Key Fall. Pronto. Aqui está bom, acho que já não tem perigos. Uh, temos daquelas caminhas que baixa. Olha, dá para meter aqui uma foto, nice. F11, ok, tenho que tirar uma depois. Isto aqui deve ser informações sobre a Prawn. e dá para entrar no Seatruck, really? Ok. Aqui, no dormir. Pena que ainda está de dia. Mas será que vai ter animação? A gente só ir lá fora tirar uma foto para deixar ali. É no F11, F11. Tá. Espera, não ficou aquela porcaria? Não, ainda bem. Vamos entrar aqui, que é mais rápido. Escolher foto. Enviar, remover, voltar à galeria. Enviar. Nice. Agora, aqui só para... Oh, tem animação. Nice. E temos até de panorâmico. Gostei dessa parte. Bem. Prontos, porque supostamente isto vai ser mesmo uma vase. Isto do Seatruck. Uma vase, entre aspas. Acho que vai dar para nós spawnarmos aqui assim. Agora, deixa-me só ir lá fora. Que eu vi estes aqui. E não quero mais ter disto. Sim. Sim. Anda cá. E anda cá. Anda. Pronto. Eu vou terminar o vídeo para aqui. Espero que vocês tenham gostado. Já sabem. Não se esqueçam de deixar o vosso apoio. Se tiverem ideias ou assim, deixem nos comentários. E pronto. Espero que esteja tudo bem com vocês. E fui. Tchau.